DJ Teu Eu vou comer tudinho DJ Teu Fudeu Tava na bad lá em casa Assistindo um filme Na mente vi aquela menina Com seus momentos de charme E o dela falou pra mim assim Que não me amava nem um pouquinho Me dediquei, fiz de tudo por ela Só que ela nem aí Só que ela nem aí Só queria discutir Ela conheceu meu lado bom Só que não conhece o ruim As amigas da rua dela Eu vou comer tudinho Ela conheceu meu lado bom Só que não conhece o ruim As amigas da rua dela Eu vou comer tudinho Ela conheceu meu lado bom Só que não conhece o ruim As amigas da rua dela Eu vou comer tudinho Ela conheceu meu lado bom Só que não conhece o ruim As amigas da rua bom Eu vou comer tudinho Ela conheceu meu lado bom Só que não conhece o ruim As amigas da rua dela Eu vou comer tudinho DJ teu Fudeu Eu vou comer tudinho 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 Eu vou comer tudinho